Bom dia, meninos! Hoje a gente vai revisar a matéria de trigonometria. E para a gente entender trigonometria, nós precisamos relembrar do triângulo retângulo. Vocês lembram dele? Triângulo retângulo é aquele triângulo em que eu tenho um ângulo medindo 90 graus. Lembra? Então eu tenho um triângulo retângulo, certo? Ou seja, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. E aí vocês lembram que a gente tinha um lado que nós chamávamos de hipotenusa, certo? E aí quando a gente usava o teorema de Pitágoras, a gente tinha um lado que chamava cateto e o outro lado que chamava cateto. Então a gente hipotenusa, que era aquele lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chamava de hipotenusa. E os outros dois, cateto e cateto, certo? Aqui na trigonometria, esses catetos vão ter nomes diferentes. Por quê? Em trigonometria, eu preciso ter ângulo. Então eu vou colocar um ângulo aqui e esse ângulo eu vou chamar ele de um teta qualquer. E aí, meninos, esses catetos vão ter nomes diferentes. O cateto que está oposto ao ângulo, ele vai ser chamado de cateto oposto. O cateto que está ao lado dos dois ângulos aqui ao mesmo tempo, que é o cateto que sobrou, ele vai ser chamado de cateto adjacente, certo? Adjacente quer dizer ao lado. E então, nós temos algumas razões trigonométricas, tá? Para a gente trabalhar aqui agora na trigonometria. Mas para que serve trigonometria, professora? É o seguinte, meninos, quando você precisava saber um lado de um triângulo, você utilizava teorema de Pitágoras, daria certo, tudo bem. Mas aqui, na trigonometria, você vai utilizar quando você tem mais de um lado do triângulo desconhecido. Basicamente é isso, tá? E ela é aplicada em diversas coisas lá na frente, vocês verão. Só que no nosso exercício dessa semana, a gente vai aplicar mesmo a trigonometria bem básica, bem simples, seno, cosseno e tangente, tá? Então, primeiro, o que é seno, seno de teta, cosseno de teta e de teta? O seno de um ângulo é calculado como o cateto oposto dividido pela hipotenusa, calculado como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é calculada como o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, aqui nós já aprendemos o que é cateto oposto, que é aquele cateto que está oposto ao ângulo que a gente está analisando. O que é cateto adjacente? É aquele cateto que sobrou, que está ao lado, né, do ângulo analisado. E a hipotenusa a gente já conhecia, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui só para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo retângulo e eu tenho um teta aqui que vale 30 graus. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? E eu quero encontrar o valorzinho de x e depois aqui o valorzinho de y. Olha, eu tenho dois lados desconhecidos. Eu vou colocar aqui valendo 50, tá? Valendo 50 centímetros. E eu quero encontrar o x e quero encontrar também o valorzinho de y. Olha o que eu faço, meninos. Eu quero encontrar o y. Então, vamos partir do y. Para me encontrar o y, primeiro eu preciso verificar quem é o meu y. O meu y está oposto, é o segmento que está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, o meu y, ele é o cateto, ele é o meu cateto oposto. Não é verdade? O 50 está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o meu 50 é a minha hipotenusa, certo? E esse x, quem é? Ah, é o que sobrou. É o que está aqui, ó, ao lado dos dois ângulos ao mesmo tempo. O meu x é o meu cateto adjacente. Certo? E eu quero calcular o valorzinho de y. Então, olha o que eu faço. O meu y não é o cateto oposto e eu tenho a minha hipotenusa. Então, eu preciso utilizar algo que eu queira, que é o cateto oposto, no caso, que é o y, e algo que eu tenho. Qual das três fórmulas eu vou utilizar seno, cosseno e tangente? Se eu usar seno, eu vou usar o cateto oposto e hipotenusa. Exatamente o que eu quero. Cateto oposto e vou usar a hipotenusa. Mas se eu usasse cosseno, eu ia usar o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu ia achar x, né? Então, não pode ser. E a tangente? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu não ia encontrar ninguém. Então, aqui, eu já vi que eu preciso usar, então, o seno. Então, seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas quem é o meu θ? O meu θ é 30 graus. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é 50. Certo? Então, aqui, eu preciso colocar, no lugar do seno de 30, eu preciso colocar o valor de seno de 30. Eu vou ensinar vocês como que faz uma tabelinha bem simples aqui. Certo? Sempre nas provas, eu coloco a tabelinha. Mas é bom vocês visualizarem como que eu encontro esses valores de seno, cosseno e tangente. Eu faço assim. Eu faço uma tabelinha escrevendo de 0 até 4. 0, 1, 2, 3, 4. Eu pego aqui e divido todo mundo por 2. E coloco raiz em todos os meus numeradores. E aí, eu monto uma tabelinha, tá? Vocês aí, com a régua, vão ficar mais certinho. Pronto. Eu monto uma tabelinha, assim. Esse primeiro, nessa primeira linha, vão ser os valores do seno, tá? A segunda do cosseno e na terceira da tangente. Mas eu tô encontrando aqui os valores de seno e cosseno de quem, professora? Tá. Nessa primeira coluna vai ser de 0 graus, na segunda coluna de 30 graus, aqui de 45 graus, aqui de 60 graus e aqui de 90 graus. Que são os ângulos mais utilizados aí nos exercícios, certinho? Então, aqui tá os ângulos. E aí, eu vou completar a minha tabela. Só fazendo a continha mesmo, ó. Raiz de 0 é 0, 0 dividido por 2 dá 0. Raiz de 1 é 1 dividido por 2. Eu vou deixar assim em forma de fração pra ficar mais fácil, tá? Fazer continha. Raiz de 2, eu vou deixar como raiz de 2, porque não tem como... Vai sair da raiz aqui o número... É irracional, né? E aí, vai ficar bem feia a minha tabela. Então, eu vou deixar assim. A raiz de 3 também. A raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2 é 1, tá? Raiz de 4 é 2, ó. 2 dividido por 2 é 1, tá? Agora aqui, pra fazer o cosseno, eu vou escrever os mesmos valores de seno, só que de trás pra frente. Ou seja, o último aqui vai ser o primeiro. E assim por diante. Raiz de 2 sobre 2. 1 sobre 2. E aqui vai ficar 0. Então, eu escrevi de trás pra frente. Se vocês quiserem fazer a tangente, a tangente é seno dividido pelo cosseno, tá? Mas aí, eu não vou fazer não, porque a gente não vai precisar. Mas é só você dividir, ó. 0 dividido por 1, 0. E assim por diante, tá? É, continuando aqui, no lugar do seno, eu vou colocar o valor dele. Então, quanto que é seno de 30? Vocês vêm aqui, olha. Seno de 30 graus. Então, olha aqui, ó. 30 graus, o valor do seno é 1,5. Então, você coloca 1,5. No lugar do seno, eu coloquei 1,5. E aí, repete o resto. Y dividido por 50. Então, eu fiquei com 2Y, aqui multiplicando cruzado, 2Y é igual a 50. Y é igual a 50 dividido por 2. Y é igual a 25 centímetros. Pronto. Encontrei o valor de Y, certo? Agora, eu quero encontrar o valorzinho de X. Então, para X, que tem cateto adjacente, eu vou utilizar a fórmula que tenha cateto adjacente. Então, a fórmula do cosseno. Cosseno de teta é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus, porque o meu teta é 30 graus, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente coloca, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Então, vai ficar 2. O meu cateto adjacente, a gente já pode até colocar aqui, o meu cateto adjacente é X. E a minha hipotenusa é 50. Então, vai ficar raiz de 3 dividido por 2 é igual a X dividido por 50. E aí, a gente multiplica cruzado, eu tenho 2X é igual a 50 vezes a raiz de 3. Ou seja, X é igual a 25 vezes a raiz de 3 centímetros. Essa semana, vocês vão fazer as questões 5 e 6 da apostila de vocês, tá? Olha a questão 5. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, ele mediu o ângulo visual, fazendo a mira com o ponto fixo P na praia, mantendo o barco no mesmo sentido. Ele seguiu até o ponto P, de modo que fosse possível ver os mesmos pontos, né? Ver o mesmo ponto P da praia. Tanto, sob o ângulo visual 2 alfa. A figura ilustra essa situação, meninos. Aí, na apostila de vocês, eu vi que tá faltando a figura. A figura, olha a figura aqui pra vocês, meninos. Então, eu tenho o meu ângulo 2 alfa, aqui é o meu ângulo alfa, ou seja, a metade deste outro. Aqui o meu ponto P, certo? E aqui a 7 indicando a trajetória do barco. Continuando. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo e ele encontrou como valor desse ângulo 30 graus. Ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância de 2 mil metros. Ou seja, de A até B, tem 2 mil metros. E ele mediu o ângulo alfa e encontrou 30 graus. Com base nesses dados, né? E mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P será de quanto? Então, eu quero saber, meninos, qual é a menor distância. Então, eu tenho aqui 2 mil metros. Eu tenho esse ângulo que é 30 e esse ângulo que é 60, certo? Fecha aqui, ó. Coloca um ângulo de 90 graus e pronto. Aplica trigonometria. Acabou. A questão número 6. Ela está falando sobre a torre puerta da Europa. São duas torres inclinadas, uma contra a outra. São construídas na Avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação da torre é 15 graus da vertical. E elas... A inclinação das torres é de 15 graus na vertical. E elas têm, cada uma, a altura de 114 metros. Indicada na figura, aqui, ó. A altura dela é indicada aqui, ó. De A até B. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo. Oblíquo porque ele é inclinado, tá, meninos? De base quadrada. Uma delas pode ser observada na seguinte imagem. Então, aqui, ele já está dizendo que ela é inclinada, que a altura é o segmento AB e que a base é quadrada, certo? Então, utilizando 0,26 como valor aproximado da tangente de 15, porque ele já me deu o ângulo de inclinação aqui, que é 15 graus, tá, e duas casas decimais nas operações, qual é a área da base do prédio? Você sabe que essa área aqui, da base deste prédio, é uma área quadrada, porque ele já está dizendo aqui em cima. Ou seja, você só precisa encontrar um dos segmentos, pronto, certo? Quando encontrar um dos segmentos desta base, você já consegue calcular a área. A área do quadrado é lado vezes lado. Eu já tenho um ângulo de inclinação, que é 15 graus. eu tenho a altura, que é indicado de A até B, e eu quero saber qual o valor da área da minha base. Super simples, tá? Com este ângulo aqui de inclinação de 15 graus, e este segmento de 114 metros, você consegue encontrar este segmento aqui da base, ó meninos, você vai encontrar este segmento aqui, tá? encontrando ele, aí você já faz a área do quadrado, certo? Então, por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima aula.